Olá, bem-vindo, bem-vinda ao curso de introdução a esta iniciação em qualidade de software, na atuação específica de um QA, onde teremos o foco em testes automatizados. Este curso foi desenvolvido pensando em iniciantes e em profissionais que estão em transição para a área de QA. Vamos começar com uma breve introdução sobre o curso e a visão geral das tecnologias que iremos utilizar. Você aprenderá sobre as principais stacks atuais e quais serão as usadas ao longo do nosso treinamento. Exploraremos linguagens de programação, ideias de desenvolvimento, gerenciadores de dependências, frameworks de teste, versionamento de código e a criação de portfólios no GitHub. Conheceremos o Selenium WebDriver Manager juntamente com o outro framework de teste que é o JUnit 5, ferramentas essenciais para testes automatizados. Para iniciar, é importante preparar adequadamente o seu equipamento, discutiremos os requisitos mínimos com espaço em HD, memória e processador e mostrarei ainda como organizar as pastas necessárias para o seu ambiente de desenvolvimento. Também abordarei a instalação e gerenciamento de variáveis de ambiente de uma forma muito objetiva, com uma interface gráfica, utilizando a última versão JDK LTS e o Rapid Environment Editor. Em seguida, passaremos a instalação e configuração do Maven, um gerenciador de dependências fundamental. Abordarei toda a configuração das variáveis de ambiente necessárias a esse ambiente de testes. Depois, veremos a instalação e configuração do Git, incluindo edições básicas com o Notepad++, configurações essenciais e o uso do Git Bash. Com o Git configurado, é hora de preparar o local do portfólio do GitHub. Você aprenderá a criar uma conta, definir repositórios públicos e privados e a criar e configurar seu próprio repositório. Na sequência, instalaremos o InterJ, uma IDE poderosa para desenvolvimento integrado, configurando variáveis de ambiente específicas para essa IDE. E ainda alinharemos essas configurações com o caminho do Maven e do GitHub. Irei detalhar a estrutura de um projeto inicial do InterJ, incluindo pastas padrão e configuração do repositório do Maven. Com o ambiente configurado, começaremos então a desenvolver um projeto Maven, explorando ainda a estrutura de pastas, nomeação de classes de teste e compartilhamento de projetos no GitHub. Aprenderá ainda a criar e configurar um arquivo Redemy.md completo, essencial para qualquer projeto. Passarei então para a instalação e ativação do Selenium IDE, uma ferramenta crucial para a automação de testes iniciais. Vamos aprender a gravar pastas de teste, editar comandos e manipular ações do Selenium IDE. Posteriormente exportaremos então estes testes para o WebDriver e estruturaremos o código utilizando o WebDriverManager. Aprofundarei em conceitos de seleção de elementos com CSS Selector e como acessar e manipular estes elementos através do DevTools. Exploremos a hierarquia dos elementos HTML e como identificar elementos então para essa interação. Com essa boa base você aprenderá ainda a estruturar classes de teste, usar anotações de setup, tiered-down e ajustar códigos para testes automatizados com o JUnity. Verá ainda como vincular dependências ao projeto, importar bibliotecas e configurar drivers de navegadores. Finalmente abordarei a execução dos testes em diferentes navegadores, geração de relatórios e logs e o uso de plugins do Maven e JUnity. Ah, e também veremos práticas recomendadas para versionamento de código no GitHub incluindo o uso de pull requests, branches e commits. Para concluir farei então uma revisão dos conceitos aprendidos, executaremos os testes via terminal e diante de tanta informação você já estará pronto para o seu próximo passo em testes automatizados. Este curso é uma excelente oportunidade para você entrar no mundo de QA e testes automatizados, ganhando habilidades práticas e conhecimento teórico essencial. Agradeço por escolher este curso e estou animado aqui para acompanhar seu progresso nessa jornada.